E aí, meninas, tudo bom? Oi, tudo. Prazer, Elias. Prazer. Prazer, Rafa. Meu, acho que vocês surgiram na hora certa, porque eu preciso de ajuda. É, a gente. Vocês mesmas. Meu, acabei de chegar aqui, vim de São Paulo, morrendo de fome. Preciso comer alguma coisa urgente e por aqui, tipo... É, por aqui não vai ter nada não. Eu queria comer carne. Tem uma churrascaria legal, tipo... Tem várias, tem várias. Tipo, uma boa mesmo que eu possa... Boa, né? Eu quero comer até, tipo... Até o garçom pedir pra eu me retirar do lugar. Tem uma top lá? Tem, tem. Meio longinho, mas tem. Ah, putz. Leandro, eu não conheço nada aqui. Vocês não... Vamos comer alguma coisa lá comigo? Ah, eu acho agora, sim, será? Vocês estão vindo de onde? Ah, eu estava na academia. Pô, vocês estão... Acabaram de fazer exercício, precisam de proteína. Vamos lá comer alguma coisa, pô. Porque senão eu vou me perder. O que você acha? Ah, eu não sei, mas eu sou parceira. Não, vocês são parceiras, então vamos junto todo mundo, que eu sou parceira também. Não, vamos. É, vai. Não, bora, porque aí você já me mostra umas baladinhas pra lá. Pode ser. Vamos? Pode ser. Vamos ver, então eu acho que as carinhas vocês vão me levar, hein? Aham. Onde vocês vão? Não, é no Camaro? Não, o meu carro é esse aqui, ó. Não, peraí, velho. Ô. Tudo bom? Tudo, e você? Prazer, tudo. Elias, tudo bem? Tudo, Camila. Então, Camila, eu acho que você é a pessoa certa pra me ajudar, sabia? Por quê? Meu, acabei de chegar de São Paulo. Tô com uma fome do caramba, preciso arrumar uma coisa pra comer e não tem nada por aqui. Tem algum lugar legal? Aqui, só pelo centro. Só pelo centro? Só. Meu, mas pra eu ir lá é difícil, hein? Você não consegue me explicar melhor? Você tá vindo de onde? São Paulo. Ah, sério? Tô vindo de São Paulo. Ah, é? Eu sou de lá. Ah, você tá brincando que você é de São Paulo. Sério? Legal. Você tá falando que a primeira mulher que eu chego aqui e falo é de São Paulo. Sabe o que é isso, né? Sério? É o destino conspirando pra gente se encontrar. Não, você tá aqui há quanto tempo? Ah, eu vou ter já há 15 anos. 15 anos? Vim pra cá novinha. Algum paulista já falou com você assim, tipo, o cara acabou de chegar e veio? Não. Meu, você sabe que é o destino conspirando a nosso favor, né? Você sabe. E a gente não pode, quando o destino dá uma oportunidade pra gente, a gente não pode deixar passar, você sabe. É verdade. Às vezes uma oportunidade não bate na porta duas vezes. Isso é verdade. Então a gente tem que aproveitar ela, né? Bom. Bom. Meu, vamos dar uma volta comigo. Não sei, eu tenho que ir pra faculdade. Meu, mata a aula hoje. Não sei. Minha, você tem aula todo dia. Mata a aula hoje. Eu acabei de chegar, vamos fazer alguma coisa. Ah, não sei. Vem cá que eu vou te convencer. Agora é essa aqui, mano. Vou cá virar um motel agora, essa bosta aqui, mano. Mano, tô só encostado aqui de boa, velho. Eu, você é torto aí, meu. Mano, tô de boa só. De boa? Boa. Vamos no meu aqui? Não, não. Eu tenho que ir pra faculdade, mano. Não, vamos no meu. E aí, tudo bom? Oi. Prazer, Elias. Prazer. Tá vindo da onde? Tava aqui na faculdade. Meu, acho que você podia me ajudar, hein? Ah, é? É, você podia. Eu tô morrendo de fome, acabei de chegar aqui em Maringá. Meu, tô com muita fome. O que tem de legal pra comer por aqui? Você que é a garota da cidade. Pelo que eu vejo, você não conhece nada. Nada. E pelo que eu vejo, não tem nada aqui, né? Só tem mato. Exatamente. Bom, aqui perto, nós só temos restaurante, mas são coisas básicas. Nada muito ouro. Não, mas eu queria comer carne. Tipo, um rodízio pra comer até... Sabe? Tô com muita fome, velho. Cara, eu acho que churrascarias... Não, mas o negócio top eu quero. Não quero, tipo, agulha... Então, só vai ter lá pro centro. Centro? Isso, só lá pro centro vai ter alguma coisa mesmo. Puta, mas eu não manjo nada aqui. O que você tá fazendo agora? Eu tava indo pra casa, inclusive, só com um pouco de pressa. Meu, a gente podia ir lá no centro. Você vai comer alguma coisa comigo e depois eu te deixo por ali. Mas você vai ter que me falar todo o caminho porque eu não manjo. Ah, tranquilo. É, você tá indo pra lá mesmo. Bora? Bora. Então demorou. Onde você vai? Esse carro não é seu? Não, é esse aqui, ó. Então tá. Onde você vai ter que ir? 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.